Muito bem, gente. Agora é a hora de mostrar o quarto das crianças, onde eles vivem. Eles tiveram uma ideia no projeto, que é sempre colocar as crianças morando no mesmo quarto, né? A gente não quis um quarto pra cada um. Talvez quando o nosso filho ficar mais velho um pouquinho, a gente separa. Mas velho e adolescente. Talvez também, porque você transformou os outros quadros em uma sala de luta, no escritório. Ah, eles dormem no tatame. Dormem no tatame. E se flexiona. A porta é blindada, 5%. Fechei aqui e ninguém mais entra. Ninguém mais consegue entrar aqui em casa. Segurança em primeiro lugar, sim. E a gente botou essa placa também, porque as pessoas adoram abrir porta rápido. Eu nunca vi isso. Nas casas, as pessoas... Aí, às vezes, o Luke fica brincando atrás da porta, alguma coisa, e pode machucar. Então, a gente botou isso. Esse é o quarto das crianças. Que lindo! Que tem o neném domínio! Você tá menino! É? Vem, vem, vem. Vem, vem, ó. Olha o Luke querendo ver o... O que você tá fazendo, filho? Cuidado, Luke. Fazer carinho nele? Você faz carinho? Vai lá mostrar sua cama, filho. Luke, me mostra. Não essa de baixo, é de cima. Mostra de cima. Aqui, é lá em cima, filho. Aqui, Luke. Mostra a cama de cima, vamos lá. Me mostra, vem cá. Eu quero ver. Vai lá, Roberta, com ele. Vamos, você vai me mostrar? Essa cama linda é pequenininha pra ficar lá em cima, porque a gente botou essa aqui embaixo. Olha, eu acho que eu vou te ver com a vida. Que cama linda! Que vida! Luke, você dorme aqui ou lá embaixo? Lá embaixo? É? E aí, como vocês podem ver, às vezes as pessoas falam, ah, o Lucas faz vídeo ruim pra internet e tal, as pessoas nem sabem. O quarto dos meus filhos é dos aventureiros. Os aventureiros! Se eu fizesse alguma coisa ruim, vocês acham que eu ia botar o quarto do meu filho de aventureiros? Isso aqui é a Cidade da Alegria. Olha aqui, olha os detalhes aqui, olha. Todos os nossos produtos, brinquedos. Bem gentil. É, a foca do aventureiro azul aqui, ó, gigante. E o papel de perete, que eu acho que é um amor. Então, se eu fizesse alguma coisa ruim, eu não ia dar pros meus filhos, né, gente? Pelo amor de Deus. É, isso é muito óbvio, né? Esse escorrega é assassino. Uma vez eu escorreguei nele, bati de cócci e quase quebrei a perna. Sério? É, é uma... Ah, isso aqui é pra não... Seu bebê tá aqui. É. Não ir direitão. Ó, o papai vai escorregar. Cuidado, Luke. Olha como é que ele é desagradável. Ah! Cuidado. Horrível, horrível. Aí o Luke desce direitinho. Horrível. Ó, caminha. A mamãe guarda. Ai, gente, essa caminha pequenininha é muito bom, muito lindo. Aqui, ó, tudo do que a gente faz pra internet, ó. E essa TV aí só passa Lucas Toon, né? Lucas Toon, Pokémon. A varanda dele, ó. Olha, tem até varanda. Eram dois quartos também e a gente transformou em um só. Só que aí tu não vai falar, né? Chega aí, chega aí, Roberto. Por quê? Aí tu não vai falar, né? Aqui eram dois quartos. Aí a gente transformou em um. Em um. Pra ficar bem grande pras crianças. E pegou um pedaço do quarto pra fazer o closet da madame, tá? Ah, bonita. Isso aí eu não falo, tá? Ele não queria dividir. Isso aí eu não falo. E agora pra vocês entenderem melhor o projeto da Mercedes. Chega aí, Roberto. Imagina aqui em cima, ó. Essa estrutura foi feita pra ser colocada em uma academia, tá? Então tá tudo bonitinho, aguenta de boa. A gente quer colocar a Mercedes ali em cima, envidraçar tudo. Botar um muro, né? E botar uns vidros e a Mercedes rodando ali. Tu imagina tu todo dia acordar olhando a sua Mercedes GT Black rodando ali. Com LEDs. Isso vai ser lindo. Vai. O único problema... Eu só não fiz por dois motivos. Primeiro, a Jessie não deixa. O segundo é que a Mercedes tem que vir por guindaste atravessando por cima da casa. Então tem que passar pelo telhado da casa, por um guindaste e cair ali, ó. Esse projeto vai ser filmado ainda um dia. Deixa o like aí se vocês querem que eu faça o projeto da minha Mercedes aqui. Ai, gente. Deixa o like aí, ó. Tá bom.